E da Jaqueline, eu já vou agora direto com a Ariane Cândido, enche a tela aqui, porque a Ariane vai contar, vai falar pra gente sobre o frio. Será que deu trégua? Após alguns dias bem gelados aqui no estado, a semana começa mais quentinha. A Ariane tá até com os braços de fora ali já, ó. Em algumas regiões, a temperatura sumiu, aqui em Goiânia também. E aí, Ariane, tá mais fresquinho? Você manteve um acessório de frio aí? Como é que vai ficar aí nos próximos dias? Bom dia. Bom dia, Branquinho. Bom dia pra você de casa que tá assistindo o Balanço Geral. Isso aqui é estratégia, meu querido. A gente abre assim, ó, e tampa os bracinhos, entendeu? Aí dá pra poder passar com os bracinhos de fora. Mas tem que ter uma estratégia, porque pra mim ainda tá um pouco frio. Claro, bem mais amêndo do que na semana passada, né? Tá dando, como se diz, tá dando pra passar agora, porque na semana passada a gente quase que sobreviveu a esse frio. Venhamos e convenhamos. E aí agora essa semana já, esse sol já consegue esquentar um pouquinho mais a nossa pele. André Amorim tá aqui do meu lado, ele é gerente do Cimeco. E vai contar pra gente como que fica a partir dessa madrugada. Já pode tirar, porque meus filhos estão dormindo com duas calças, duas, três blusas. Já dá pra tirar uma peça? Só como é que vai ficar? Boa tarde. Boa tarde, Irene. Boa tarde, Branquinho. Boa tarde a todos. Realmente o frio chegou chegando, né? Semana passada, como os nossos prognósticos apontavam. Mas essa semana ainda, como bons goianos, né? Na hora que realmente o frio chega, ainda é bom utilizar ainda os agasalhos, né? Realmente nós vamos no processo de efeito cebola essa semana. Então, começamos amanhã com agasalho e ao longo do dia as temperaturas começam a ganhar elevação, né? Então, assim, nós teremos aí os 29, 30 graus, muito diferente da semana passada, onde partimos de 5 e a máxima foi 16, 17 graus aqui em Goiânia. Mas, gradativamente, as temperaturas vão voltando à normalidade. Então, é à noite e começo da manhã, mais friozinho. Sim, à noite e começo da manhã, realmente convém sair de blusa, convém manter as crianças ainda empacotadas, né? Vamos colocar assim. E também o pessoal da melhor idade, da terceira idade, ficar bem atento à questão dos frios. Esse frio é seco, ele retira muita umidade do ar e realmente compromete a saúde. A gente, aparentemente, parece que não, a gente fica bem agasalhado, tudo, mas o frio realmente traz muitos problemas, especialmente respiratórios, nesse período. E aí você tocou num ponto muito importante, que é a secura, né? Como é que fica daqui pra frente? Porque diminuíram bastante as chuvas, né? E já está muito seco. A tendência é piorar? Sim, nós estamos no nosso período seco e o outono tem nessa situação. A gente está migrando para o nosso inverno, mas o inverno não quer dizer que seja frio, mas ainda temos. Uma colocação. Nós estamos no período Laninha. Pessoal, Laninha ainda não, ele não muda o nosso ritmo aqui de período seco. Nós não teremos essa mudança. O que teremos? Período seco continua. Pode ter uma pequena possibilidade de pancadas e chuvas isoladas e em algum momento do entrada de uma frente fria, que eu vou comentar agorinha uma nova possibilidade? Sim, podemos, mas a possibilidade é muito baixa. Então, o período seco continua. O frio tem uma vantagem na Laninha. Ele pode entrar mais facilmente aqui no estado de Goiás. Então, teremos outras massas de ar polar? Podemos ter sim. Só que esse ar frio que chegou, ele é seco. Então, ontem, por exemplo, em Goiânia, nós estávamos com 18% de umidade relativa do ar, muito baixo. Já estado de alerta, 16% em Emporá, 18% em Jataí também. Então, sim, vários municípios goianos com umidade muito baixa para esse período. Então, vamos enfrentar uma outra situação essa semana de umidade relativa do ar, que já nos chama a atenção para um estado de alerta também. Mas aí, você estava falando aí, vai ter mais frio, mais para frente, igual tivemos? Ai, meu Deus. Uma palhinha aqui, né? Já está, já está, já vejo que é todo mundo assustado, né? Mas, por enquanto, nós estamos monitorando. Mas temos aí um prognóstico de uma entrada de uma frente fria no final do mês, na virada do mês. Mas um pouquinho mais para frente, entre 4, 5 e 6 do mês de junho, poderemos sim receber uma outra massa de ar polar. Essa, por enquanto, não está prometendo essa, essa, essa friaca toda que fez agora. Mas, sim, temos, já pode deixar o agasalho ali mais próximo, não precisa colocar no guarda-roupa, nem dentro do baú ainda não. Por enquanto, vamos deixar ele aí, que nós podemos sim ter novas massas de ar polar aqui em Goiás. Obrigada pela sua participação, Branquinho, eu volto com você e é isso, né? Muita secura, então, é se hidratar bastante, hidratar a criançada aí. E como disse o André, lá vem frio mais uma vez em junho, frio de junho, nosso invernozinho, a gente vai sentir mais uma vez. É isso. É, tem que cuidar, né? Principalmente se hidratar bastante. Muito obrigado, Ariane Cândido. Daqui a pouco a gente volta. Agradeça ao André aí também. Agradeça ao André.